Desejo de grávida sempre dá o que falar e tem cada uma, gente. Olha só o que a Viih Tube declarou aí na reta final da gravidez, hein? Ela tá dando trabalho pro Eliezer, essa menina. A Viih Tube já tinha revelado que queria comer ração. Vocês viram essa palavra? Não, não acredito. Ração. Ração e petisco pra cachorro. Ah, não. Não, não pode ser. E agora ela tá com outro desejo, que é o que ela mais tem vontade de comer. Quer ir ver? Medo. Vamos ver. Esse é melhor, pelo menos. Enche o potinho! Sem seu prato, potinho, com feijão, hein? Cheio de feijão gelado. Só. Eu tô falando sério, eu quero comer isso. Feijão gelado. Eu tô com desejo disso. Menos mal que ração de cachorro. Você sabe que eu fiquei com vontade de comer feijão gelado depois que eu vi isso aí? Será que você tá grávida? Não, claro que não. Você teve desejos de grávida, Dani? Olha, não... Qual foi o mais inusitado? Eu não tive esses desejos, assim, sabe, diferentes, né? Como a gente vê... Mas eu gostava muito, gente, de comer farinha láctea. Ah, farinha láctea é bom. Era todo dia. Até que meu médico falou, você pode parar, senão você vai fugir. Chega de farinha láctea. Glória e com farinha láctea, né? Sim, gente, mas... E é bom, né? Bom, gente, ó...